Música Ricardo, Rafael, Pacheco, Márcio e Cássio Forma o Redcastle, um grupo de rock de São Manuel Que tem talento e vontade de crescer na área musical Para isso, todos tem aulas de música E dispensam boas e longas horas por semana Ensaiando e estudando novas canções Esses garotos, juntos há um ano Já se apresentaram em São Manuel e região E para isso, a Hot Video Foi até o ensaio desta banda Conhecer um pouco dos pequenos grandes meninos do Castelo Vermelho O Cássio é a bateria da banda Redcastle Cássio, como surgiu a ideia de você montar uma banda de rock? Ah, surgiu a gente... Sempre tivemos um sonho de tocar E daí, a gente começou me tocando Cada um pegava um instrumento Eu pegava só uma caixa de fanfarra Os outros pegavam violão, alguma coisa assim E queria fazer uma música Queria tocar uma música Daí foi surgindo Daí eu dei a ideia Porque a gente não monta uma banda, não compra os instrumentos E assim surgiu a banda Ricardo, quais são as suas bandas favoritas Dentro do gênero Heavy Metal? Bom, eu gosto muito de Black Sabbath Ozzy Slayer Infinidade de coisas Scorpios, que não é tão... Gosto do Rush, Yes Que são mais progressivos Agora eu gosto muito também dos nacionais Que porém também tocam rock Que é Angra, Dr. Sim E dos guitarristas em especial Quais você mais admira? Entre deles? É, dentro das bandas que você admira Eu admirava melhor Handy Holds Morreu Agora Se for analisar dentro desses Acho que eu fico mais com o Kiko Márcio, quais são as suas bandas preferidas? Iron Maiden, Angra Dr. Sim Tracy the Sister As mais preferidas Você ouve algum gênero fora de Heavy Metal assim? Fora do gênero rock and roll básico assim? Não muitos Quais são os baixistas que você mais admira? Steve Harris e do Rush Só esses dois? O que eu mais admiro é esses dois Steve Harris é considerado um dos melhores baixistas do mundo Vocês tocando músicas do Iron em especial É muito difícil tirar as músicas dele Por causa da técnica envolvida Velocidade com que o Steve Harris toca Como é que você está contornando esse problema? Ah, eu estou contornando assim Com o meu professor, né? Que ele me ajuda bastante a tirar essas músicas Rafael, você é um dos guitarristas da banda Red Castle Como é que vocês, na hora do solo, como é que vocês fazem? Vocês alternam os solos como fazem os guitarristas das grandes bandas? Tipo assim, uma música você sola A outra música, outro guitarrista sola Ou você só está fazendo a guitarra solo? Não, tem muitas músicas que ele sola também A maioria é mais eu, mas muitos também são ele As bandas que vocês estão tirando covers Qual foi o mais difícil até hoje? Hum, hoje Sabah é mais difícil De Purple também Só que tem muitos que nós não conseguimos tirar Estamos tentando tirar Ozzy também é difícil, é muito difícil Ah, tem vários Pacheco, quais são as suas influências como vocalista? São vários vocalistas que são bons São três, Robert Halford Fodido pra caramba A Anguila, André Matos Rapaz ali, vocalista ferido O que você achou do disco do Sabah Do Black Sabah lançado com Anguila? Ah, eu ainda não ouvi ele inteiro Mas o pouco que eu ouvi Não sei o que é O que você achou, por exemplo, da Trashly? Ah, eu não sei qual é Eu só ouvi a Bornegan Deixa quieto É, você usa um recurso Chamado falseto É muito difícil usar tal recurso na hora de cantar? Na maioria das músicas eu uso falseto É difícil Pra começar a pegar é difícil Mas depois de aulas Com aulas tudo é mais fácil Aí fica mais fácil pra você pegar o falseto Aqui ao meu lado estão o senhor Alcides e a dona Josefa E é na casa deles que o Red Castle ensaia Senhor Alcides, como que é o rock hoje? Bem diferente do tempo do senhor? É bem diferente, porque antigamente Era mais vagaroso E hoje tem mais vida o rock Eu gostava muito do Vicente Celestino Essas músicas Mas hoje já tem mais vida a música E o senhor já se acostumou com a barulheira? Já acostumei Porque eu gosto de música E pra senhora, dona Josefa Como que é receber todo sábado o Red Castle aqui? Eu gosto muito que eles venham na minha casa Porque eu preferia mais, né? Sempre preferi Porque eu não gosto que eles ficam Em qualquer lugar assim Que eles procurem A gente não sabe como que Procede lá E o barulho não incomoda? Não Não me incomoda nada Não me incomoda nada E o barulho não incomoda até hoje E o barulho não incomoda // Vamos ao roller blue E o barulho não incomoda Vamos ao roller Amém.